Galera, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Vamos lá acompanhar mais um replay. Mais um replay aqui no canal. Ele está marcado... Esse replay que a gente vai acompanhar está marcado com a estrelinha dourada na Warcrash3.if Então deve ser um replay muito épico pra gente acompanhar. Então, eu não sei o que vai acontecer. Vamos lá acompanhar e fazer uma análise do que está acontecendo. Fechou? Grande abraço pra quem está acompanhando aí na Twitch. Gente, Miguel Xordem, todo mundo por aí. Vamos que vamos, né? Esse replay vai ser colocado lá no YouTube. Então, um salve pro pessoal do YouTube também. Porque, mano, se tem estrelinha dourada, certeza que vai ser algo incrível. São jogadores que eu não conheço tão bem. Não aparecem tanto nas competições. Podem ser só guerreiros aí da W3 Champions. Eu acho que o jogo é na W3 Champions. Tem o Flow por aqui. Então, é o hostbot lá da nossa plataforma que tem servidor na América do Sul. A Blizzard ainda não fez servidor por 10 anos, 15 anos, 20 anos no Warcrash 3. Quem fez foi a comunidade aí nesses últimos meses, nesse último ano. Então, todo sistema ranqueado por aqui. Deve ser uma partida ranqueada lá na W3 Champions. Que aconteceu uma coisa muito louca. É só o que vai acontecer. Pelo menos, essa matchup aqui pros Orcs é meio direta. É Farsi e Red Hunter. Não tem muito o que festejar. Tenejar. Não tem muito o que reclamar. Não tem muito o que falar. Porque Farsi e Red Hunter, já desde o começo do jogo, começam a fazer uma boa pressão. E o que vai ser aqui? Arquimado. Estamos no mapa de Shallow Grave. É um mapa que foi produzido no cenário competitivo nessas últimas temporadas. Ele entrou na ESL Open Cup nessa última temporada também. E o Manos tem algumas opções pra trabalhar, né? Pode tentar fazer esse campo. Pode tentar abrir por aqui. Pode tentar abrir uma expansão rápida. Mas cada uma dessas opções vai ser contestada por um Farsi. Então, Farsi já sai do jogo e vai direto pra base do adversário. Uma rota possível é ele fazer aqui, fazer aqui. E fazer aqui. Acho que pega o level 3 e acho que abre expansão. Só que expansão contra a Farsi e Red Hunter é muito exposta, né? E ele já começou tomando muito dano com essa milícia. O ideal seria o elemental aguentar todo o dano. Porque agora o Farsi vai aparecer e pode eliminar algumas unidades a mais. Tá levantando uma torre, recuada. Ó, 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 ó. Esse daqui já é exposto. Ele vai entrar sem medo do perigo. Chama a milícia de volta. Os dois lobinhos estão ali macetando o coitado da milícia. Aquele pião que só quer ir trabalhar. Faltou só mais um hit set de vida. Tá correndo atrás. Um deles é eliminado. O outro lobinho tá tentando correr. Ele faz a dancinha do ciranda, cirandinha. Deny pelo Equalex. E agora ele pode puxar pra tentar fazer esse campo. Novamente. Pode ter contestação. Ou pode jogar mais safe só respondendo o Farsi. Mas ele não ganha muito nível, né? Quem não se arrisca, não petisca. Bem, expandindo não vai ser uma opção. Ele vai pra tier 2. Com a tier 2 pode começar a trabalhar como caster. Bellbreaker. Pra fazer a linha de frente perante o segundo herói. Aqui tem duas opções. Um Shadowhunter ou um Taurin. Talvez os Orcs ainda podem puxar... Panda. Pra dar bastante dano. Mas eu ainda acho que... As duas opções vão ser neutralizadas. Todas as opções vão sofrer muito se tiver Spellbreaker desse lado. As tropas de um jogador estão sob ataca. Tenta fazer os campos. Roubar XP vai ser importante. Porque lá pra frente... Com o segundo herói... Os humanos vão querer pegar o level 3 também com o segundo herói. Se ele estiver neutralizando os campos por aqui... Já é um bom início. Confere se tem alguma coisa. Acho difícil ter uma expansão. Mas é sempre bom conferir, né? Faz a transição agora pra Grants. Provavelmente ele vai rodar e vai levantar um... Tem algumas opções, né? Pode ir pra Tier 3. Pode trabalhar com Pestiário... E... Xamãs. Ou pode ir pra Tier 3. Então a opção é vale. Fez o upgrade por ali pra ter retorno de dano... Pra ter um pouquinho mais de vida, ó. Agora é o momento que os humanos estão fortes por causa do Defender. Eles conseguem responder os Red Hunters. E o Kalex sabe disso. Segundo herói... Taurin. Pra posicionar no meio de geral. Batida no chão. E um trabalho gigantesco em cima do dano. Segundo herói... Por enquanto ainda não tá aparecendo. Tem algumas opções. Alguns jogadores pra responder Farsi e Red Hunter... Tem trabalhado com Panda. Dark Ranger. Pode ser o Mountain King. Aí, Mountain King. Nas mãos do jogador humano. Nada muito... Uou! Isso daqui tá sendo inacreditável. Uma abertura normal... Entre os dois jogadores. Mas vamos ver. O que o... A continuação do replay aí nos aguarda. Aguarda. Level 3. Eu acho que vai faltar um pouquinho, hein? Vai faltar um campo. Vai começar a levantar o primeiro santuário. Eu acho que ele tem... Possibilidade de jogar com o segundo santuário. Vai chamando Militia pra fazer o campo da expansão. Do outro lado, farmando com o Taurin. Vai entregar toda a XP do mundo pra esse Taurin. Pra ele conseguir pegar o 3 cedo, cedo, cedo. Rank. Ficou um pouquinho complicado. Mas ele já tá fazendo o campo aqui do centro. Qual que vai ser o item que vai dropar? Pedra de mana. Show. Taurin agradece. Volta em King farmando. Daqui ele sai a level 2. Pode tentar expandir. Pode tentar voltar. Vai... Tá por aqui. Vai querer expandir. Tem recurso pra isso, inclusive. Não é isso. Meu Deus. Tem algumas opções pra Orc. Quando vai pra Tier 2, com o Farsi e Radiant. Você pode... Fazer alguma construção da Tier 2 e ir pra Tier 3. Ou você faz duas da Tier 2 e se mantém na Tier 2. Tudo depende de como você vai querer desenvolver o seu jogo, né? Expandir é uma possibilidade pra ele. Mas ele precisa de um herói forte pra conseguir conduzir uma briga boa desse lado. Pra proteger a expansão. E ele conseguiu já esse herói forte, né? E... Bom, ele tem o Taurin 3. Tem pedra de mana. Não começou a aparecer muito Spellbreaker. Alguma neutralização mágica. E o Taurin pode estragar os humanos nesse momento. Então, com a contestação da expansão vai rolar do outro lado. Então, os Orcs jogam agressivo agora pra dar tempo de levantar a sua expansão. Porque a expansão dele demora. Olha o tempo que leva. Enquanto os humanos abrem muito mais rápido. Olha a movimentação. Taurin. Batida no chão. Conseguiu pegar o level 3. O timing foi bom pros dois jogadores. Uma batida. Consegue segurar várias e várias unidades. Vai ter mana pra mais uma. Se ele não quiser abrir. E... Estragando aí os humanos. Mas essa torre arcana aqui tá protegendo muito bem. Ele tá mergulhando muito dentro dessa base. Os Red Hunters vão ser eliminados. Consegue eliminar um. O próximo Priest tá ali. Tô quase... Nossa! Esse Priest saiu com 3 de vida. Foi eliminado. O Parceir entrou, mergulhou. Sem dó, sem piedade. Pra eliminar ali. Aquele Priest. Com Alex, 35. Rank, 45. Vantagem aí dos Orcs. Pelo menos em Supply. Tá mergulhando sem dó. E aí dá pra ter bastante mana pra trabalhar. Indo pra cima de cada um dos Riflemen. Consegue fazer mais uma eliminação. Rank na vantagem. Completa vantagem por aqui. E agora transfere. A sua pressão pra cima da base principal. Vai derrubar. Com a Fracano. Talvez consiga contestar algumas fazendinhas. Mas aqui... Probleminha. Ele não recupera a vida. Não tem muita regeneração de vida. Eu acho que se ele continuasse pressionando aqui a expansão, talvez ele conseguisse levar algumas fazendas, travar a produção de um exército. Mas ele optou por vir pra cá. Chamou o Milisha do outro lado. Vai ser uma fight complicada porque o Mountain King tem mana, tem recurso. Tem item pra trabalhar. Então... Esse é o maior perigo quando você tá jogando o G.O.R.K. contra o Mando. Mountain King posicionado. Te quebra. Por sorte ele não conseguiu distribuir tanto dano assim. Dauren está sem mana. Continua fazendo essa movimentação. Ele vai ter mais uma batida no chão. E Milisha tá chegando pelas costas. Quanto mais tempo passa, pior é o jogo pro Rank. Tá perdendo algumas unidades. Tá sendo cercado aí pelos Milishas. Ele tá insistindo na briga. Eu acho que não é um bom momento, cara. Sai com muita unidade baixa. Com vida muito baixa. Essa manobra aí foi extremamente agressiva. Não rendeu os frutos que seriam ideais. Batida no chão. Ele usa só pra conseguir mastigar o Kodo. E tentar acontecer em cima do Rei da Montanha. Rei da Montanha já utiliza por aqui. Vai gastando tudo que tem pra cima dele. Passa o teleporte. Ele consegue se salvar com o Skrull. Uff. Intenso, cara. Intenso. Não, o rei, o que você tá fazendo? Não. As tropas dos jogadores estão sob ataque. Perde os dois, né? Perde as duas unidades por ali. Mas, é que isso acontece direto pros jogadores. Quando você tá no meio da fight, você vê uma unidade baixa, você seleciona ela e manda pra algum lugar do mapa. Normalmente, quanto mais atrás, melhor. Só que ele deve ter clicado em cima do Shop. E mandou ele pro... Pra condenação. Consegue eliminar alguns peões. Afeta um pouquinho mais a economia. Ah, teleporte. Volta. Mas não tá uma situação muito boa. Mountain King vai ser um pé no saco durante todo o jogo. E ainda estamos apenas nos 12 minutos iniciais. Vai ser difícil. Se esse Mountain King farmar e pegar uns itens bons. Preocupado aí com o rei, cara. Esse farmzinho aí tá complicado. Mais 12. Normalmente, você passa por Arquimago, porque Arquimago é um ataque longa distância. Então, ele tem mais chances de aplicar o dano. Continuamente, fica aplicando esse mais 12 na batalha. E movimentação. Mais uma movimentação. O rei que não quer saber. Vai direto pra linha de produção. Lighting Shield. Isso bui bastante dano. Esse Grant aqui tá meio fora. Tá meio desprotegido. Ele consegue matar alguns peões, mas a vida vai abaixo. Mountain King, level 4. Vai pegar o 4 aqui também. Quase. Se ele pegar o level 5 antes, o Taurin... É vantagem pro Mountain King. É uma vantagem muito grande. A área do Klepper é muito grande. A mana dele já começa a ficar bem... Ó, 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 ó. Consegue segurar, pelo menos. Rei da Montanha foi neutralizado aqui na linha de frente. Dá uma batida pra segurar a front line. Taurin consegue pegar o level 4. Lighting Shield pra desmolir bastante dano. Aurem. Mais uma batida. Só que não consegue neutralizar. Mountain King na parte de trás. Tentando distribuir o seu dono. Ele vai ter mais uma batida no chão, só que ele tem que posicionar. Batida! Segura bastante. Deixa todo mundo na ressaca de sábado pra domingo. Mas aí já teve mais uma batida desse lado. Lembrando, Mountain King tem a vantagem da aura. Ele pode dar mais um clap nessa próxima batalha aqui. Ou pelo menos um Storm Bolt. Aquela martelada. Quer posicionar. Vai pra cima aí das unidades. Mais um clap! Cara, Mountain King tem muita vantagem contra a Taurin, cara. Tem muita vantagem. Fight maluquíssima fora da base. Em que o Hent está conseguindo forçar bem, tá? Ele está conseguindo trabalhar. Fazer várias eliminações de unidade mais vulnerável. Dos Priest, dos Riflemans. Então está rolando troca. Isso é importante para os Orcs. Segurar os Priest pra não deixar o que vira um snowball de supply, de sustain mágica. Essa batida não foi muito boa, mas ele vai conseguir fazer eliminação por aqui pra salvar o Rifleman. E o Slow vai começando a preocupar o jogador de Orc. Está perdendo o gás. Está perdendo o gás aí do Taurin. Está quase pegando 5. Quase pegando 5 também deste lado. Mountain King. Se ele pega 5, ele dá a chance de mais um clap adicional. Aí, pegou 5. Quase a mana suficiente para o clap. Ele vai para a clap 3. Ai, mano. Hank, sai daí, Hank. Se não tem nada, Hank. Não tem nada. Olha a batida no chão. As 3 unidades, cara. Ai, mano. Já é Slow. Já é clap no chão. Normalmente, nesse tipo de situação, você precisa de Skrull. Conseguiria salvar essas 3 unidades com Skrull. E agora, mano. Perdeu essas 3. E o Kalex está com 60 de Supply. Os Orcs com 51. E, pior, não tem o level 5 para o Taurin. Poucos campos para ele fazer. A expansão está desprotegida. Abriu espaço no mapa. Então, o Kalex pode fazer este campo e este. Preocupante para os Orcs. Confesso. Bem preocupante para os Orcs. Precisa farmar alguma coisa. Ele não sabe que aqui foi farmado. Ele pode fazer aqui. Tem dois campos ainda. Ele precisa do level 5 para o Taurin. Mas ele vai direto para cima da expansão novamente. Para frear a economia. Ele não tem teleporte dessa vez. Ele vai ter que voltar na base. Do chinelinho Raider ali. Correndo para a base. Correndo para sair vazado. Conseguir matar alguns peões. Olha a movimentação. O Kalex está lutando. Taurin 4 contra o Mountain King. 5. Olha o dano. Olha o dano desse Mountain King. Fica de olho com o Mountain King. Vai ser excepcional. Só que se ele perder o Arquimago. Vai complicar mais ainda. Ele perde. Vacilo tremendo no Equalets. E agora. Esse Taurin. Está sendo fundamental. Pega o 5. Faz estrago. Sem Arquimago. Não tem regulação de mana. Não tem elemental a mais. Nossa. Que estrago gigantesco. É só o Mountain King. Tentando fazer a boa por aqui. Mas ele vai ter mais uma batida. Ainda não. Vários Grands caindo. Perante. Perante as marteladas. Perante o dano desse Mountain King. Os dois com vida muito baixa. Continuam na luta. E com o Alex sem o primeiro herói. Os jogadores estão sob ataque. Tomando o bloco do próprio Raider. Tenta correr atrás do Kondo. Não consegue. E acaba deixando os dois por aqui. Porque sabe que lá dentro da expansão. Ele está sofrendo dano. Sem parar. Tem que virar esse jogo. Plot twist na tela. Está em favor aos Orcs. Uma só movimentação. Com o Arquimago vacilão. Você faz assim. Volta o jogo nas mãos dos Orcs. Não tem tanto DPS para derrubar por aqui. O Mountain King já está voltando. Dói, né? Dói. Bem posicionado esse Grunt por aqui. Afetando bastante a economia. E que não está conseguindo. Salvar todos os Grunts. Como ele poderia. E aí? E aí, galera? Monta em King quase 6. Pode abrir. Avatar. E quando ele está em Avatar. Ele fica invulnerável à magia. 2. Aumenta a mana dele. Ele vai virar um monstro. Mas Taurin também. Está ali perto. Ainda não atira 2. Tem alguns campos para trabalhar. Mas ele não vai conseguir tirar XP. E outra coisa. Farsir quase 6 também. Farsir 6 é importante também. Aquele Earthshake. Bonitinho. 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 Um jogo equilibrado aqui. Entre Orts e Humanos. Invisibilidade. Importante. Para ele conseguir a batida ideal. A procura da batida perfeita. Tem que fazer muito sentido querer eliminar o Raider próprio. Deve estar emocionado o garoto. Mais uma movimentação em cima dessa expansão. Os dois. Invisibilidade. Espera. Dá o engage. Ele pode posicionar por aqui. Olha a batida. Duas batidas. Muito boas. Taurin está com um pouco menos de mana. Monty King está prestes a pegar o 6. Vem que vem o level 6. Level 6 ao mesmo tempo. Entre os dois. Taurin contra Monty King. A batalha final. Abriu o avatar. Não. Ainda não abriu. Ainda não abriu o avatar. Ele só pesquisou. Earthshake. Aqui. Olha como vai destruindo aos poucos a construção. Ninguém neutralizou. Finalmente vem por aqui. A Kenny Storm Bolt para conseguir fazer a eliminação. Também cancela ultimamente e elimina. Mais uma batida. Segura todo o exército dos humanos. Consegue destruir. A torre. Estava conseguindo matar alguns priestesses. Mas o rei que cai em exército tem ainda 49. Os humanos estão lutando, estão lutando, estão lutando para manter essa expansão viva. E aí? A briga do milênio, cara. Monty King contra Taurin. Agora ele já está de ultimate. Ele pode reviver. Não tem medo do perigo. 1.225 pontos de vida. Deve fechar um bloco. Ele não conseguiu fechar o bloco. Perfeito. Vai correndo. Aqui ainda falta bastante, mano. Até conseguir jogar o Storm Bolt. Posiciona aqui os peõezinhos do outro lado. Ainda atrás. É preciso de 75. Demorar um pouco. O Arquimago não está por perto para dar aura. Desiste aí dessa movimentação. Agora trazendo o Farser de volta. Capaz do Arquimago pegar o level 6 e ir de aura. Aura 3. Não ir de teleporte. Ele precisa ser o suporte para o Monty King de todo jeito. E como esse Monty King gostaria desse item, cara? Como ele gostaria? Comenta 100 pontos de mana. É 415 contra 345. É o que coloca o Taurin numa vantagem boa. O Taurin morreu? O Taurin morreu durante essa briga? Porque o ultimate dele está em cooldown aqui no W3 Booster. Eu não vi o Taurin morrendo, cara. Movimentação. Bom start. Rei da Montanha já consegue fazer a primeira distribuição de dano. Vai acabar perdendo esses dois xamãs. Vai para cima. Arquimago já abre a poção de vulnerabilidade. Vai ganhar aquele tempo. Está tentando pegar o level 6 para conseguir desbloquear mais uma magia. Só que olha essa batida. Olha a batida como dói. Tenta ir para cima dos castings. As unidades mais vulneráveis por aqui. E Monty King está destroçando os Orgs. Vai pegar o level 7. Vai pegar o level 7. Eu não vi o Taurin usar ultimate. Para mim ele ainda tem ultimate aqui. Deve ser algum bug visual. É, mano. Ele ainda tinha. Vai ter uma surround? Ele quer? Ele volta fumando, cara. Ele volta fumando. Olha o caos que ele conseguiu fazer. Ele vai ter mais alguma batida. Ele vai voltar do stun. Ele vai ter mais uma batida. Vai ter muito mais batida. Vai ter muito mais estrago. Já passa o teleporte por aqui. Consegue pegar o level 6 para o Arquimago. Ele pega o Mestre teleporte. Ele não vai de aula. Ele vai de teleporte mesmo. Confere-se lá. Tem uma expansão. Vai conferir aqui embaixo. Tem uma expansão. É isso. Stormboast 3. Clap 3. E Avatar. Está no ápice de poder. Esse Mountain King. Taurin. Também. Ele está com um ponto para pesquisar ainda. E agora está a recarga certa para ele. Por enquanto o Mountain King não utilizou nenhuma vez o Avatar. Ele está usando toda a mana possível. para despejar dano em área contra o adversário. Esse é o objetivo dele. Ele não utiliza essa mana. Joga Stormboast. Dá um bom dano. Segura bastante o Taurin. Para ficar algum tempo. Ele pode posicionar. Vai para cima do herói. Olha a área. Isso aqui pega. Foco para cima do Arquimago. Ele não pode castar. Se ele castar o Mestre Teleport. Ele fica em uma situação bem complicada. Toda a backline exposta do lado desses humanos. 4 kill ali no meio. Foi um penta na real. Foi um penta kill. Olha essa batida. Meu amigo. Já era. Esses humanos aí estão muito atrás do jogo. Se voltar vai ser com o Mountain King. Se voltar vai ser com esse monstro, cara. Uma cidade está sob ataque. E aí? Arquimago. Tu volta? Tu volta. Mas os dois estão com recurso muito limitado. Já está acabando a segunda goldmine. Eles podem ir atrás da terceira. Mas os dois estão investindo todos os recursos possíveis para crescer o exército e viver herói caso algum deles caia. Ele vem só para aumentar a velocidade da galera. Ele é tipo Uber, né? Ele chega ali com uma toquinha acelerando o trabalho de todo mundo. Uma cidade acelerando. Nossa, velho. Aquele martelo sniper vem por aqui. Olha o farceiro. Como vem? Como vem? Como vem? Rodando o cooldown do Storm Bolt. Consegue fazer a movimentação. Consegue também fazer a eliminação de alguns pinhõezinhos. É mais um quadra kill aqui no meio. Farceiro assassino de unidade. Batida. Vai segurando. Taurin sozinho. Não rodou o cooldown ainda. Recarga ainda está voltando. Por isso que ele não fica sozinho. Com esse Taurin. Batendo e destruindo por ali. Joga o Snash. Segura ali o Motenking. Volta aqui na parte de baixo. Faz o trabalho de Uber. Vai perder mais alguma. Minha cidadezinhas. A partir do level 8. O Motenking cresce. Cresce bem ainda. Por conta do Bash. Ele ainda tem valor durante a briga. Enquanto aqui. Você vai para Shockway. Só que a Shockway é mais uma magia. Para você utilizar. Então para o Taurin. É importante ganhar alguns níveis. Mas pelo acréscimo de atributos. Enquanto aqui. Tem acréscimo de atributos. E ainda. Bash. Um stun. O que pode acontecer durante a briga. Por isso que o Motenking é tão forte. Ele já consegue neutralizar o Taurin. Com a martelada. Dá muito dano. Com o Clap. A progressão dele até o level 10. É excelente. É ele que está segurando as pontas por aqui. Ele que está segurando as pontas. Mas a batida segura e segura muito. Vai ter mais algumas. Vai assassinando todos os peões possíveis. Mostra uma poçãozinha. O teammate por aqui consegue neutralizar naquele Storm Bolt que vai voando. Agora o Falcon vai sendo destruir essa explosão. Essa explosão acaba caindo. Watch Scroll. Sai vazado. Mas o Rei da Montanha não vai deixar ninguém passar impune. Saiu. 2k. Gold ainda restando. O que os humanos podem fazer? O que eles podem fazer? Bom. Neutralizar a coleta de recursos do adversário é um começo. Então não deixar com que os Orcs ganhem um supply extra já é interessante. E é isso que eles estão tentando fazer. E agora a base principal sendo contestada. Joga o teleporte. E aqui quase caindo. 1k. De Gold. Os últimos recursos possíveis para os Orcs. Os humanos já estão contestados há algum tempo. Foco para cima daquele Arquimago. Toma aquele Snare. Vem para cima. Como se não houvesse uma. Ainda vai ter mais uma batida. Fica travado eternamente. Um peço esplêndido. Invisibilidade do lado do Farsira. Acaba salvando a pele dele. Mas, nossa, esse Mountain King, cara. Batida para tudo quanto é lado. Quem vai ser o MVP? Mountain King. Continua nessa sequência de eliminações. Tenta correr atrás do Arquimago. O Arquimago está correndo, correndo, correndo. Cavalgando até o fim dos tempos. Mountain King está solto por aqui. Vai conseguir mais algumas eliminações. Quase indo para o level 8. Não vi nenhuma vez ele abrindo o Avatar. O W3 Champions está todo bugado por ali. 3.420 de XP. Falta pouco, pouco, pouco para ele conseguir o level 8. Taurin. A caminho aí do level 8 também. Ainda tem um campo vermelho. Nenhum dos dois fez. Pode vir para cá. Comprar uma poção. Vai acabar os recursos. Está sozinho. Manda só o scout para conferir as informações. Ninguém vai ganhar XP nesse jogo. Só com a eliminação do adversário. Então ele pode tentar fazer o campo vermelho. Vai ser meio difícil. Mas ele tem o Tauri, pelo menos. Os dois seguem trabalhando para tentar verificar o que o adversário está fazendo. Tem ainda alguns campos que podem dar um ouro extra. Capa essa Gold Mine. As tropas de um jogador estão sob ataque. Os dois já vão se encontrando aqui no centro novamente. Dano. Não demora nem um pouco. Já vai fazer o posicionamento por aqui. Tenta salvar o máximo que ele consegue. Mas já vai ter essa batida que pega todo mundo. Segura o peão. Segura o peão que o boi está louco. E está vindo muito forte. O farceira acaba sendo eliminado. O level 8 garantido desse lado. O Arquimago também sendo focado. Os dois fazendo a mesma movimentação. Conseguem pegar o level 8 contra o level 8. Está muito equilibrado, cara. Está muito equilibrado. Os dois segundos heróis. Os dois monstros desse jogo estão vindo numa eliminação. Será que rola a bash? Será que rola aquele bash? Ele tem o bash em um. Será que vem? Tenta salvar. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Joga um Purge só para desacelerar. Ainda tem algumas brigas aqui rolando nesse outro lado. O Arquimago está sob ataque. O Arquimago fazendo o trabalho o mais difícil possível. Consegue eliminar. Vai acabar perdendo essas duas unidades. Isso aqui é XB a mais para o... para o Mountain King, cara. Nossa, o bash já está incomandando ali. Level 1 acho que é 15% de chance. Não lembro exatamente. Isso que esse Tauren... As tropas de um jogador estão sob ataque. Não está com os melhores itens, né? Agora. Ele passou. Aí o Pendante de Energia para o Farsir. Segue fazendo mais alguns campos. Especialmente para conseguir pegar os itens. Tem aí os últimos recursos. Não está revivendo o Farsir. Eu acho que ele pode vender aquele... Aquela Claw só para reviver o Farsir. Desse lado, o Kalex também está fazendo alguns campos. Especialmente acho que para matar os... As tropas de um jogador... Os creeps. Ganhar ouro adicional. E vender os itens que ele conseguir. Ele vai perder o Tauren. Bom, sem problema, né? Mas se tiver uma fight. Uma fight que score em breve. Ele vai precisar desse Tauren aí. Essa ressurreição. 19 de Suprise contra 17. Eu achei que os Orcs estavam bem na frente, cara. Mas o Mountain King está salvando as pontas por aqui. O Renk está perdendo algumas unidades na backline. Ele está perdendo alguns Grunts por conta do Slope, por conta do Mountain King. Poção 15. E agora? Vende ou não, cara? Eu acho que seria importante para ele ter... Aí um fôlego, 15 segundos extras. Pode mudar o rumo da próxima fight. Nessa coleta a longa distância, o Renk está levando a vantagem, porque ele tem 5 peões coletando longo, demorando a eternidade, enquanto o Enqualec só tem 1. Se o Tauren conseguir eliminar por ali, aquele peão, salvar e ter... Nossa, esse aqui é o último, velho. É o último. Ele chama a Militia e vem para cá. Oh, 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 oh. Ele tem poção de visibilidade também. Esse peão tem que ser protegido como ninguém e o Farsil está de volta. Vai fazer Uber? Vai trabalhar de Uber? A vida não está fácil dos Orcs, ele tem que trabalhar de Uber. Tomou a Militia. Acho que ele chamou mais para conferir se tem aqui. Levando uma eternidade para reviver. Ele pode tentar fazer esse campo, mas vai ser hard. Mas acho que o Tauren pode gastar a mana para tentar fazer o campo. Mas acho que não vai precisar. Talvez uma ou outra batida seja bom. Só para matar o Senhor dos Ovos, que é o mais importante, qual vai ser o Ikki. É o mundo do valor. 5 de força e agilidade. Tauren está com quase 1.500 de vida. E um ataque speed ainda maior. Lobinhos. Roubados. Ele não fecha o resto do campo. Ele está com receio do dano que o campo pode causar. Últimas poções. Pelo menos ele pegou o item. Agora fica a questão. Ele pode vender o item. Mas ele é optou por ficar. E agora, se só sobrar os heróis, ter mais 5 de força e agilidade, cara, vai ajudar muito. Já imaginou? Tudo terminando em um 1x1 de Mountain King com o Tauren. Ia ser muito louco, cara. Parcêsinho. Vantagem de supply é do Equalax. Ele tem algumas unidades por aqui. Mas o Tauren pode facilmente eliminar essa formação da backline. Feiticeira e Priest que caem muito rápido perante o Tauren. A dificuldade vai ser matar os heróis. As invocações. Porque não tem xamã. E os Spellbreakers. Pode utilizar Earthquake aqui. Mas tem o teleporte do Arquimago para voltar, né? E é isso que ele vai fazer. Earthquake pegando várias construções. Meu amigo, ele vai castar aqui. Nossa, cara. Cancelou. Ele utilizou o teleporte no local errado. Não, tem teleporte para voltar de onde que ele tirou todos esses recursos, cara. A fase principal agora está sendo focada. Está recebendo um pouquinho de dano graças aos espinhos. Vai ser Tower Rush. Não. Já vai rodando por aqui. Olha a movimentação. Olha a movimentação. O Tauren está por aqui. Já toma aquela martelada. E olha essa batida. Foco por cima do Arquimago. O Arquimago já vai recebendo bastante dano. Tenta fugir por aqui. Mas ainda tem algumas unidades da backline. Pode gastar mais. Manda para fazer essas eliminações. Já consegue matar toda essa backline. A backline completamente exposta. Foi aniquilada pelo Tauren. As tropas de um jogador estão sob ataque. Ele tem Dust, acho. Ele abriu a Dust. Ele está vindo. Já que tem esse Arquimago. Corre Arquimago. Corre Arquimago. Já recebe a batida do amor por ali. Mas falando nisso, olha quem está exposto. Força o teleporte para voltar. E aí, volta para a base. Mas ele não vai ter... Eu acho que ele não tem Gold para comprar pote de vida. Ele descende de Gold para comprar pote de vida. Ele vendeu ali para comprar... Vendeu Elma para comprar as últimas potes. E olha quem está vindo. Tauren, eu acho que ele tem ultimate. Está mostrando ali na telinha que não. Que está em recarga, mas está bugado, tá? É importante ele recuperar a vida. Ai, ai, ai. Lá vem. Lá vem. Batido no chão. Não dá muito dano. Mãe tem que rir na cara do perigo. Ele quer matar o Arquimago. Tenta fugir. Ganhar tempo. Para onde que ele vai. Earthquake pode rolar. Está na recarga. Ele pode comprar a briga. Corra atrás do Tauren. Corre atrás de mim enquanto ele vem aqui para tentar destruir. Aprescindido o perigo e o caos. Esse montanquinha está ali. Isso é sentido. Recupera um pouco da vida. Mas ele tem ultimate. A poção de visibilidade dura todo o tempo. Opa! Nessa movimentação. O Tauren pode cair. Recarga da ultimate. E ele volta a full vida e full mana. Vem para cima. Vem para cima. Olha o boi. Está pistola, velho. O boi está muita pistola. Lightning Shield. Fog light. Tudo na cabeça desse Arquimago. Vai tentando correr. Vai tentando correr. Quase toma o Surround. Vai ter que correr pelo outro lado. Vem que vem, Tauren. Vem que vem, Tauren. Bote o Scrawl da velocidade. Toma aquela martelada para parar. Segura, peão. Segura, peão. Segura que ele está querido. Ele está muito querido. Fazer eliminação. Ele acaba tomando o Surround. Olha quem está vindo. O Rato. Ok. Eliminado por ali o Eccalex. Quita do jogo. Vitória dos Orcs. Mas foi suado, hein, cara. Foi suadíssimo. Talvez ainda dava para forçar a briga. Mas sem o Arquimago, sem recurso, dependendo só do Mountain King, ia ser difícil. Porque ele ia ter que ou gastar o Stormbolt para neutralizar o Farsir, enquanto ele castava o Earthquake, né? Ou ele teria que gastar para segurar o Tauren. O Tauren iria ficar castando o Shockwave, o Shockwave, o Shockwave, sem parar. Ele não ia ter DPS para matar o Tauren. E se ele tivesse, talvez ela tivesse rodada a Ultimate. Então, não ia ter mais muitas condições, cara. Então... Vitória dos Orcs, cara. Nesse 1x1, Tauren contra a Mountain King. Uma vez na vida, a gente viu um Tauren sair vencedor. E sensacional, hein?